Vai, vai, vai... Vamos torcer, vamos jogar pra isso, vamos tentar 0x0 lá, 0x0 aqui, falta para o Flamengo, saltitante preocupado e Fernando Miguel, o M adore é quem pode ser ? Gabriel Patrícia no alto, 11,29, Gabrielomat 33, vim para o Flamengo, com as boas para o Flamengo e macam vão falar vardır do F 있는데? E o jogo do Pedrinho? O PEC tem que sair um pouquinho mais. Você fica sofrendo, né? Você tá culento! Tá culento! O PEC, que é uma das alternativas de velocidade no outro estado, tá se desgastando uma coisa. Na hora de construir não vai ter terra. Calma, Davi! Se fecha o Vasco! Carro de preto! Pelo menos! O PEC está saindo em velocidade, ministros. Tem que ir daqui pra parar a jogar. Mas tá na discurso aqui. A gente tem pensado de 1 a 0. Vou recuperar. É legal, hein? É a negra! É a negra! É a negra! É a negra! O PEC está vendo o Vasco da Gama muito retraído. Está surpreso demais! O que fazer, o Vasco está pressando o Flamengo. Quais são finalizações do Flamengo contra nenhuma do Vasco daqui a pouco para o Maestro? Marcos Benítez Pensa Grava aí, grava aí E aí o Maestro Alvim, meu Deus Eu não me engano Eu não me engano Ele foi obrigado a reter essa bola Porque não tinha nenhuma opção de passe E é preciso que alguém se movimente Porque essa é a sua vida Errou Errou Acontece E é complicado para qualquer defesa E o Benítez, vai jogar ou não, Benítez? O Benítez Vai jogar ou não, Benítez? Ei, vai jogar comigo Vai perder O Benítez O Benítez O Léo Marcos Júlio Que tocou por último no jogador do Flamengo Embora na boca do gol Vim o Flamengo Ela tocou por último no Pikachu Acerta, arbitragem E o Benítez Davi Vai para o Davi Opa, Davi Do partido pé, Davi V Var obtadíssima Isso aí Tô luta Voltando Volta Tata 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 Vai lá só, vai lá só! 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 O Benítez se recuperou mais rápido que foi o que levou a pior na dividida, você vê na tela do 3D a informação do Benítez! É melhor né? O Benítez está batendo durado, levou cartão como a palco do Flamengo contra o Bramontino do Nino na tragaça caivista e os jogadores que estão sendo observados aqui são os auxiliados do Tite, o Matheus Bac e o Kleber Xavier estão aqui no Maracanã acompanham o jogo e além deles vão ligar Jardim e vai fechar o da seleção sub-20. E os jogadores do Flamengo, sempre que eles vão na direção da direita, também assistem ao jogo no Maracanã, o governo Diego Alves e o Jardim Rodrigo Caio. A vitória do Dano, parceiro! Os jogadores da TV-20 e da seleção principal, pelo menos representados, né? Ali com eles. O Bramontinho com o Leandro representando a seleção sub-20. A vitória do Maracanã é difícil, hein? A vitória do Maracanã é difícil, hein? E não joga contra o Bragantino Domingo fora de casa. O Bramontinho ficou na bronca com razão, porque o Miltroff não fez um jogo assim pelo menos de uma vez do jogo fica no jogo. Mas o lance foi super casual, mas... a partida do lance apareceu muito mais do que pela jogada em sí. Não é um elástico amarelo, vulgar. Liga que tira e corte, olha os três galões. É, Davi, é? É, Davi, é? Oi? É, Rubens e Davi? É, Rubens e Davi? Vai, vai, vai! Peraí que o tipo é lá. Peraí. Peraí que o tipo é lá. Peraí que o tipo é lá. Jogada direito. Não pegou aí. O próximo mês de março será novembro. Tenho nove anos de clássico com o Papo Asa. E os jogadores do Flamengo e um campeonato. Tanto é repartir o que é certo. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Chega o campeonato. Passou, passou, passou. Passou, passou. Tu vai perder o jogo. Hoy, mrima e um amigo Tribunalton a minha. E agora... Essa Labra é melhor, né? Vamo, Davi de Davi. Vamo, Davi, não aqui sopa. Apanhando o jogo. Vasco. Enflamenta o neguvasco. Essa vez na bola Direto para o Neto Ao vivo com uma TV gelada Milão TV da região TV gelada O David leva muito Obrigado Fica-se o primeiro Fica-se o primeiro Fica-se o primeiro Fica-se o primeiro Calma aí que eu vejo se está vendo Daqui a pouco a gente vai mostrar muita exaltação Ao vivo As duas condições diretivas ali atrás do banco Capite, Davi! Uma das arquivas chaves laterais do estádio do Marcelo É, Davi Rubens Esse é o tempo que a mãe guardaria toda a bola É o que acaba, Davi Se tivesse saído de perto do banco Pera aí, tem que tirar, tem que tirar De novo De novo De novo Tem que tirar Do jeito que dá Já não vem pra brigar Tá triste pra me ver Pra me ver essa jogada aí Tá filmando, Davi Olha Davi, hein E perdeu, hein E perdeu, hein, Davi Quase que perdeu, Davi Tem que perder a jogada dele Ainda tem jogo Ainda tem jogo E ação Não respeita É, mas nunca Quase que tá na boca 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 Eh É... É Davi Tem que perder o quê É... Onde tem joga Davi, não vai ver se tá negonina aí Negonina, né? Oi? Tá negonina, né? É aㅋㅋ Tá negona Iiiii... Iiiiiiis O que táродondo? A negona do Davi Que ruim O Davi perdeu.